Salve, salve família, aí, pra quem acha que essa vida é fácil, ir pra casa agora, certo? Eita, mano, tá na hora de dar certo essa música aí, tá na hora de dar certo. Eita, mano, tá na hora de dar certo. Isso aí, família, é uma chuva, mano, uma chuva. Chegando em casa aqui, certo? Não tem ninguém, mano. Ó o avanço, eu vou filmar se não é uma mulher briga. Tá muito zoado a casa, hein? Taos. Isso aí, família, depois a gente continua o vídeo aí e tentar estourar essas músicas aí que a quebrada é da hora, mas é bom evoluir, certo? Pode ficar parado no tempo não. E bora dar aquela fortalecida no sócio que a gente foi lançando aí. Falou!